Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willian, meus amigos. Killer Alannius, aqui com vocês. Caraca, mano, fiquei até com medo ali, viu? Eu vou ser fatiado nesse vídeo de hoje aqui, vocês não vão me ver mais. E é isso aí, meus amigos. Vocês viram aí que o Alannius estava praticamente a caráter, pra gente poder falar aqui nesse vídeo hoje, de Killer Instinct 2. Ou mais precisamente, Killer Instinct Gold, que é o vídeo que a gente vai utilizar aqui, pra poder passar todos os Ultimate e Ultimate Combos, né? Que é o nome que eles chamaram agora nesse novo jogo, que no primeiro era No Mercy. Vocês curtiram muito, então a gente vai trazer o compilado desse segundo jogo aqui pra vocês. Tanto dos Fatalities, né, que o jogo tem, também dos Ultra Combos, pra poder dar uma estendida um pouco mais, porque são menos nesse aqui, nessa versão, entendeu? Mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E também, nós estaremos na Brasil Game Show 2020, Alannius. Olha só que maravilha, vocês estão vendo aí o logo logo abaixo da camerazinha do Alannius, entendeu? Caralho, esse cara aqui em cima fazendo barulho. Então, nós estaremos nesse evento delicioso lá, rapaz. Vocês poderão ver a gente ali, ao vivo e a cores, poder pegar na Alannius, poder pegar em mim, no bom sentido, tá? Então, já garantam seus ingressos aí, pra gente poder se ver, caso esse estado aí do coronavírus se resolva melhor, entendeu? Se contenha, porque senão eu não sei o que vai acontecer lá, não, cara. Vai dar tudo certo, a gente vai encontrar todo mundo lá, vai abraçar todo mundo, vai zoar com todo mundo, e é isso aí. Então, vamos lá, meu querido Alannius. Eu vou mudar a nossa perspectiva de tela mais uma vez aqui. E aí está, meus amigos. Estamos já com essa tela devidamente preparada aqui pra poder rodar esse compilado pra vocês, que a gente pegou lá no canal Gary2992. Então, sem mais delongas, taca ali o play. Cara, essa é a intro, Alannius. Essa é a intro, cara. Essa musiquinha eu vou te contar, viu, mano? Ô, saudade, viu, cara? Toda vez que eu ligava o meu DSS-T4 e escutava essa musiquinha, com essa tela de entrada, era uma maravilha. É uma nostalgia maldita. Bom que hoje tem Harry Play. É. É, olha só, fez um monte de cocô ali. Caramba, eu não sabia que o Fugor tinha o poder de fabricar cocôzinho, não. É esse tempo aí, ó. Nu, ele enxou, hein? Esse daí é, dá pra ver que é uma reimaginação, né, daquele do primeiro jogo. Sim. Ficou bem melhor, digo-se, de passagem. De passagem, ficou bem melhor. Pelo menos ele não tira a cabeça, depois sai o metralhador de dentro, né? Nossa senhora, olha esse ultra. Esse daí é o ultra combo dele. É interessante que você percebeu na cena de Vitória, que não é animação, né? É só uma pose. É. Isso é uma grande diferença do Gold e Bru, que eles tinham tido dois. Que o Gold e o Infinity 2 é uma animação, igual no primeiro. E isso aí acontece por conta da pouca memória que tinha o cartucho na época, né? Exatamente, cara. E a King Wu manda o passarinho e logo em seguida manda o Bruce Lee aí. Eu gosto dessa pisada que ela dá por conta da nostalgia que me lembra o Bruce Lee, né? É. Ah, eu não curto muito esse não. Olha o passarinho aí que pega fogo e explode. Passarinho e granada, rapaz. Cara, esse negócio de passarinho pequenininho, fazer esse trago dele. Me lembra o beijinho da Sonya lá. É mesmo, né, mano? Olha, outra combo dela agora. Outra combo dela. Descendo o foro ali com o Don Chaco, manda o Shoryu ali no final ali. Mexer o Blanca ali no final, né? Né? Meio que o Bruce Lee no Don Chaco ali fez o Blanca e subiu no Miú. Nossa senhora, ó. Dinossauro aí, chamou o Liu Kang. Da hora. Referências ao Mortal Kombat aí, meus amigos. Tá vendo? Dinossaurinhos fez uma janta deliciosa ali, ó. Mexeu a pança. Da hora. Isso que é muito bom. Uma chuva de meteoro. Cara, esse negócio de meteoro, eu achei ele legal. Na época eu gostava pra caramba dele. Mas hoje pra mim ele não faz mais sentido. Pois é. Mano, a gente reparou que o meteoro desce na lerdeza, cara. Dá pra... É. Dá um pouquinho de jeito. Tipo, uai, que que é esse vindo ali em mim? Deixa eu correr aqui, entendeu? Nossa senhora. Esse ultracombo do Tusk é muito foda. É louco, cara. Ele desce a espada na força do cara. É. Meu, é muito da hora. Acho muito louco, mano. Ó, concentrou, concentrou. É. E foi. Sumiu. Aí, Liu Kang, se vê como é que faz aí, mano. Porque o seu, o cara volta. Meu Deus do céu. Ele deu um socão, o cara sumiu, mano. Ah, da onde ele sacou essa metralhadora, eu não sei. Entendeu? Entendeu? Porque não tem nada nas costas dele ali. Não tem nada que ir passando na frente pra poder segurar essa arma, entendeu? Beleza. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa quieto. Eu não vou nem tentar adivinhar da onde ele tirou isso. Ultracombo dele. É que da hora. Esse é massa. Ele fica batendo assim, né? Parece que ele tá batendo naqueles saquinhos lá que você fica dando aquele soco. Eu esqueci o nome. É, que louco, mano. Aqueles saquinhos de treinamento, né? É. Rock Balboa total, mano. Né? Pode crer. Nossa senhora. Esse choque. Nada a ver, né? É. Misturou Raiden com o Jax ali, por causa dos braços de ferro. Acho que não tem nada a ver com o Saber Wolf. Não tem, cara. Não sei se você viu que os morcegos saíram do peito dele, mano. Os morcegos aí... É. Pode crer. É... Eu não sei. Os Saber Wolf são meio estranhos, cara. São esquisitinhos, mano. Nossa senhora. Olha. Nossa. Bacana. Bacana. Pra caralho. Legal. O legal é que os Ultras são bem diferentes, né? Sim. Eles dão umas variadinhas. Alguns se repetem muito os golpes. Mas outros eles dão uma variadinha boa no que eles usam. É, mas é interessante que o Ultra ele ainda carrega uma característica de combo do personagem, né? Exato. Nossa, esse Fatality é muito ruim. Cara. Me lembro do Ermac no Mortal Kombat 9, só que esse aí ela não pisa no cara, né? É. Pois é. É. Só em pole. Nossa senhora, velho. Mano. Caiu. Caiu o elefão de pedra isso ali, né? E lembrou do Jago que chama o carro, velho. Nossa, que ruim, mano. Horrível. Muito ruim o Ultra dela também. Gostei, não. Não, eu gostei das facadinhas no final, só. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que pelos Fatalities eu já não curti assim o Ultra também. A Maia nesse jogo ela é muito genérica, cara. Ah, e o dragão do Jago que eu comentei lá no primeiro vídeo que a gente fez. Esse dragão é foda. Você faz ele em qualquer momento do segundo round, se eu não me engano. Então, na verdade... Aí se pegar, pegou. Já era. É, tem um esquema que assim, normalmente você faz quando o cara tá com pouca vida. É. Mas se... Mas tem um... Depois que você zera o jogo de um jeito lá, você libera um lance que você habilita pra fazer em qualquer momento no segundo round. Ah, eu não lembrava disso não, rapaz. É. O Atali, ele taca a espada. Você viu, né, Alain? É, cara. Falar pra você que hoje eu tô vendo que é uma espada. Quando eu vi, há um tempo atrás, eu sempre quis saber o que que era. Ó, esse Ultra Combo dele ficou curtinho pra caramba, mas tem como ser maior. Tem. O Ultra Combo ele aumenta de tamanho de acordo com o tamanho do combo que você tá fazendo. Exato. Quanto maior o combo, maior a finalização ali do Ultra Combo no final. Essa lança grossa de gelo que ele mandou ali no Diego, caramba, hein? Que lança grossa, rapaz. Vamos ver aí. Congelou, mandou na esquife de gelo. Temos aí o Glacius da Constelação de Aquário. Exato. Ele assistiu Cavaleiros Zodíacons de ir pra terra e se inspirou, mano. E você reparou que o gelo dele tá um pouco mais mal feito do que no Killer Instinct 2 mesmo? É, na verdade, esse daí é bem polígono, né? É, bem polígono. Eles usaram um polígono do 64 ali. O Ultra dele, meio simplão ali. Ele fica batendo com o pé, né? Pezinho ali embaixo, tá um agachadinho. Esse da Orchie tem a ver com a magia dela, mas ficou igual do Sabre Wolf. Sim. Ficou bizarro. Muito ruim, cara. Esse negócio de choquinho, mano. Para. É. Cara, esse é da hora, mano. Esse é muito louco, esse Ultimate Combo dela. Esse é da hora, mano. Ela vira um tigre, passa no cara, o bicho explode. É muito foda, cara. Como eu gosto desse golpe dela, cara. Nossa Senhora. Que louco, hein? Ela deu um Spinning Bird Kick ali, mas em pé, né, normal? É, pois é. Mandou um Spinning Bird Kick ao contrário ali, tá valendo. Mandou um chung ali. Olha aí, ó, Caveirão. Vera Verão aí agora. Sumou nossa energia aí. Rango ao alma. Dá aquela envergada na coluna. Ai. Quiroprata ali, nem Quiroprata resolve mais. Nossa, mano. Esse tem de cair coisa nos personagens. É muito bizarro. É muito ruim, cara. Não faz sentido, né? Você vem a mão, você acha que ela vai puxar pro inferno, igual a primeira caveirinha lá no primeiro jogo. Ultra bem curtinho ali. Esse do Spine é legal também. É, ele faz uma sequência legal. Você vê que deu 20 hits, né? Então dá pra ir bem além disso. Dá, bastante. Depende bastante do quanto você tá estendendo o combo antes. É, o ultracombo nessas versões aí, da Killer Instinct 2, primeiro Killer Instinct também, o Killer Instinct Gold, é, eles são bem precisos, sabe? Eles variam bastante no tamanho do combo que você tá fazendo. E a velocidade dele também muda de acordo com o combo que você tá fazendo. Eles têm uma mecânica bem diferente dessa versão que saiu, né, pro Xbox One. Mas não é menos divertido, pelo contrário. Então eu gosto bastante dessas versões clássicas do Killer Instinct 1. Eu joguei muito tanto o primeiro quanto o segundo, cara. Assim, demais mesmo. O primeiro, principalmente, que era a versão do Super Nintendo, eu alugava direto nas locadoras. Eu não tinha condição de comprar, porque eu não trabalhava nem nada disso. Meus pais não conheciam, tadinhos deles, né? Então eu alugava muita fita. E eu pegava demais o Killer Instinct pra poder jogar, mano, o primeirão. Era muito bom. O Killer Instinct Gold também foi a mesma coisa, até entrar a era dos emuladores aí, a gente poder jogar esse negócio dessa forma, entendeu? Tem uma parte da minha infância que teve Killer Instinct muito presente ali. A primeira vez que eu joguei Killer Instinct, se eu não me engano, foi quando eu fui no Play Center pela primeira vez. Olha só. Lá tinha um arcade e uma das máquinas era o Killer Instinct. Eu voltei pra casa impressionado. O que é isso? Que bagulho louco é esse? E aí depois saiu pro Super Nintendo. E aí eu jogava na casa do meu vizinho, quando eu morava na cidade de Sorocaba. E aí anos depois, quando eu ganhei o Nintendo 64, aí eu jogava Killer Instinct Gold no Nintendo 64. Tinha o cartucho original e tal, jogava pra caramba. E hoje, por conta do Harry Play, eu jogo quando dá saudade, né? Exato, cara. Aí tá vendo, gente? É a história de um Mini Alanios, que já era idoso mesmo com 5 anos de idade. 5 anos com bigodinho assim, barbinha. Mas fala pra mim, mano, qual que é o Ultra Combo e o Ultimate que você mais gostou, velho? Cara, o Ultimate que eu mais curti, pra mim, é o da Orchid, que a gente acabou de comentar no finalzinho ali. Que eu gosto muito, cara, dela fazendo aquela sequência de combos que ela tem, que já é muito legal de fazer. E você vai emendo o tigre, que é um golpe dela. Aí ele passa no personagem ali e o bicho explode, cara. Não tem forma melhor do que você terminar uma luta no meio de um combo fazendo isso. Então, pra mim, o melhor desses Ultimate combos aqui é o da Orchid. Tem muitos outros que são bons, mas pra mim o da Orchid se destaca mais. Eu também. Eu acho que o mais legal é o dela. De Ultimate normal, eu gosto bastante do dragão que o Jago manda. Ultimate normal, porque você não faz no meio do combo, só pegar a magia e mandar. Gosto pra caramba, era o que eu mais fazia, o personagem que eu mais jogo. Nós dois, né, Lance? É, pois é. Ultra Combo, eu acho que o melhor, na minha opinião, é o do Tusk. Sim, realmente, esse é muito bom, cara. Eu gosto muito do Jago também, por conta da finalização dele com o Shoryuken com a energia verde na mão. Eu gosto pra caramba desse golpe. Na verdade, tem um golpe dele dentro do jogo que ele concentra, né, o poder do Endokuken ali na mão. E ele sobe com o Shoryuken ali brilhando verde ali. Muito louco. Não sei por que que nessa versão nova eles não emprestaram a ideia. Com relação a Ultra Combo, cara, eu curti bastante o do Spinal, que a gente viu logo no finalzinho ali também. Ficou pequeno ali, não deu pra gente poder ver muito mais. Mas não passa daquilo ali. Ele dá aquelas porradas ali, emenda uns combos embaixo e começa a rodar o facão igual o louco ali no personagem. Eu acho isso muito foda, entendeu? Eu acho muito doido mesmo. Você vê uma sequência disso ali maior, salta mais aos olhos. O do Tusk eu também acho muito legal. E o do Jago, né, mano, que é o nosso personagem preferido aí. Eu acho muito foda. Ele começando a sequência ali, depois rodar as pernas igual o louco ali no personagem, mano. Me lembra muito o filme do Van Damme, de tanto que ele chuta o cara daquele jeito. Então, assim, eu acho muito louco. Sério mesmo. Então, pra mim, os melhores Ultra Combo são esses, assim, que mais saltam aos olhos de fato. E o abacaxi da vez ficou com a maia. Pra tudo, cara. Pra tudo. Ela encolhe, chama o elefante e até o Ultra Combo dela ali, pra mim... Nossa, muito fraquinha. O legal é que nessa versão que saiu depois do Xbox One, ela ficou muito melhor. Nó demais. Trabalharam mais a personagem. Se você coloca uma do lado da outra, assim, tá irreconhecível, né? É outro nível mesmo. Melhoraram muitíssimo ela ali. Pior, infelizmente, nesse ficou pra maia que encontra sua redenção na última versão do Clear Instinct, né? Que saiu lá pro Xbox. Que nós iremos comentar em um vídeo próximo. Exatamente. Porque lá também tem Ultra Combo, tem os Ultimates ali. Infelizmente, não é de todo mundo que tem. Mas ficou legal. Dá pra conversar a respeito dos que foram disponibilizados ali. Exatamente, cara. Então, aguardem aí, meus amigos. O próximo que a gente vai trazer aí, nesse estilo aqui, vai ser do Clear Instinct do Xbox One. Todos os Ultra Combo, todos os Ultimates ali que tem pra alguns personagens, não são pra todos. E agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou? Qual foi o melhor Ultimate? Qual foi o melhor Ultimate Combo? Melhor Ultra? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Fumos!